Fala galera, Daniel na área com mais um vídeo aqui pro canal E pessoal, no último vídeo nós paramos exatamente aqui E nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência à história do jogo Mas em busca do troféu entrega especial, né? Que a gente vai ter que fazer uma entrega a Tucker, né? Ou Copeland Depois da gente continuar e concluir a missão do Leon Vamos lá pra essa missão do Leon A gente vai concluir ela e no final deste vídeo a gente vai conquistar o troféu entrega especial, ok? Então bora lá seguir com o jogo A gente parou aqui exatamente neste ponto, né? No último vídeo Inclusive já marquei aqui a nossa missão do Leon aqui, ó Exatamente essa aqui, ó Você pode marcar e desmarcar a missão que você quer, tá vendo? Então eu vou deixá-la aqui, ó A missão marcada Pra gente dar sequência lá, ok? E concluir e conseguir esse troféu aí, entrega especial Então bora lá seguir com o nosso personagem aqui Vamos lá pra... Aqui, ó Pra exatamente aqui, ó Ok? Então vamos lá Beleza, pessoal Então chegamos aqui no nosso objetivo, né? Pelo menos na área do nosso objetivo Vamos ver a Custicene, né? Aí pra gente poder dar sequência ao nosso troféu Vamos ver se a gente consegue ir, né? Bom, temos que conseguir, né? Pra gente platinar o vulgo, a gente tem que conseguir Aí, ó Vamos lá entrar no cemitério Acha a estátua de anjo Ó, tem alguns frenéticos por aqui, ó Deixa eu ver Já ouvi o som deles aqui Ah lá, ó Tem ali Ó Deixa eu pegar ele por trás aqui Vamos com calma, né? Ó Com bastante calma Aí, garoto Aqui, ó Beleza Acho que a gente vai encontrar aqui, ó Aí, estátua de anjo Beleza, aqui, ó Aí, garoto Beleza, galera Vamos lá ver se a gente encontra essas drogas, né? Tem uma ferramenta aqui no chão Beleza O que temos aqui? Ah, talvez aqui dentro Isso, muito bom Agora vamos ver aqui Abrir essa caixa Certamente vai estar aqui as droguinhas, né? Vamos fazer a droguinha aí, ó Ó Coloque as drogas na moto Isso aí, mano Vaza, vaza Foge daí Vai, vai, vai Passa por ele Isso aí Bora, bora Coloque as drogas na moto, hein? Vamos lá Vamos lá Coloca as droguinhas na moto, hein? Vai, vai, vai E aí? O helicóptero da Nero Não, não é pra consertar a moto, não Não, não é pra consertar a moto, não Não, não é pra consertar a moto, não Aí, mano, vai, vai Aí, mano, vai, vai Eu vou correr atrás dele Eu vou ver o que eles estão aprontando Vai, mete a faca nele Isso, cara Vai, vai, vai Faqueira, empie a faca, empie a faca Vai, cura, cura E não faça nenhuma estupidez Não, não, não É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez Prontinho Isso, vai, mete a faca Isso, empie a empie Ah, senhora, velho Não falho não Isso, garoto Aí Muito bom, hein Muito bom, hein Ó Tem um negócio aqui, o que é? Ó, tem um trequinho aqui, hein? O que é isso aqui? Ah Que é isso, mano Descendo o cacete aí, Leon Esse é o Leon, hein, ó Ó Espanca o Leon, hein Vamos lá, coloca a droguinha aqui na Na caixa Aliás, na moto E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Coloca aí Isso, garoto Muito bom, hein Investiga o helicóptero avistado Investiga, olha lá Ó, tá pertinho aqui Beleza Eu olhei a capaixa do Leon ali Eu não sei se já tava na sequência aqui Da missão Mas porventura aparecer por vocês É lá Beleza Aí, ó Mas vou ter aqui de moto, né Beleza Vou pegar minha motoca aqui, mano Sem motoca não dá, né, velho Quanto de gasolina tem? 61 Beleza, bora lá Isso aí Vamos lá Bora lá, bora lá Vamos investigar o helicóptero Opa, opa, opa Calma, calma Reduziram a velocidade Parece que vão parar Beleza, galera Então vamos lá Só na fortividade, hein Deixa eu marcar os candangos primeiro aqui Vamos lá Ó Marquei um aqui Então tem que ir na fortividade, é isso? Se me virem, já era Pois é Quanto tempo você acha que a gente tem? Como eu vou saber A gente vai embora quando a doutora terminar Beleza, então tem que seguir o candango lá, é isso mesmo? Beleza, então bora lá Parece que tem que seguir lá o O cidadão, né Isso mesmo Isso Ó, tem um ali Tem que ir na moita, hein Tem que ir na moita Vamos pela moita aí Beleza, deixa ele virar Não tem como matar ele furtivamente, não, né Quem tem a dica, não Vamos lá, pessoal Vamos ver se a gente encontra nosso objetivo aí, hein Pelo menos ele estava aqui na frente, né Demais É isso que falta Observação de campo 2058 Após rastrear o grande, um grande grupo em movimento Tamanho estimado de 500 a 600 Tem que ir na via Não Fichasca 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 aqui do doutor né então vamos voltar para a nossa moto beleza bora lá aí muito bom hein o fim e os meios conseguimos aí o troféu pessoal o fim e os meios ok missão concluída não estão dormindo então mais um troféu para a nossa coleção e é na verdade o que a gente estava buscando era outro né era o entrega especial acabamos acabamos é conquistando mais um aí então vamos dar sequência aqui ao a busca pelo troféu entrega especial ok deixa eu olhar no mapa aqui qualquer próximo objetivo a gente concluiu que é do leon sessenta e sete por cento né conquistamos mais um troféu aí mas vamos lá em busca desse troféu e do leon entrega especial deixa eu marcar a missão aqui a gente nela ok e aí vamos lá então tá lá no pessoal nosso objetivo ok atrás do leon então vamos seguir para lá beleza já andei um pouquinho aí mas nosso objetivo é exatamente aqui ó e de volta aqui então estamos aqui no nosso objetivo né chegamos até aqui ó beleza então tá aqui estamos em frente ele vamos dar sequência aí para a gente terminar essa missão do leon né a gente poder ganhar o troféu e entrega especial beleza e abre aí garoto abre aí cadê a tucker e o alcai ela tá lá na escavação e qual delas cacete a do norte por ali e se alguém encostar nessa moto ou nas minhas coisas eu vou quebrar que isso é isso rapaz tá bravinho isso olha lá tá bravinho rapaz nossa beleza vamos lá na escavação é muito bom vamos lá o físico tá excelente aí ó e aí chegamos é o que eu tô dizendo em toda a parte isso aqui é um campo de lava cinco metros de rocha sólida precisamos de britadeiras pra não preciso desse sermão caramba já entendi você não entendeu olha o pessoal tá com fome mesmo se tivessem força esse trabalho levaria meses só com paz e picaretas tô cagando pra isso tá todo mundo com fome ao mas esse trabalho tem que ser feito mesmo que leve o ano todo e isso é muito importante ou não é peraí eu não terminei bom desembucha ao tenho mais o que fazer o que você sabe que temos pouca gente estão vindo para o norte ao eles estão vindo pra cá sim ou não eu eu não sei ó tá paradinho aí que merda é essa agora qual é a sua hein droga o cai não é ele que tem que saber esse é o seu trabalho eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo quer que eu fique aqui cuidando da escavação ou enfiado lá naquela merda caçando reapers olha o depósito veja quanta munição temos vou mandar o Willer cuidar da escavação e você tá olhando o que nada só tô esperando você ficar esperto parem você encontrou o leão que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas venha comigo beleza vamos lá O que é isso? O que você quer, vagabundo? O que é isso? 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 O que é isso?